Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, com muita saúde, com dinheiro no bolso. Eu também estou bem, graças a Deus, feliz em estar gravando mais um vídeo pra vocês e mais feliz ainda que esse vídeo é de comprinhas. Porque se tem uma coisa que eu gosto nessa vida é comprar, gente. Eu amo, gente, a minha terapia, é bom demais. Mas a gente tem que se controlar, né, querida? Porque senão a gente gasta tudo que ganha. Não pode um negócio desse, a gente tem que economizar também. Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz. Eu comprei no site da Nike, eu comprei na Shein, tem comprinhas de cosméticos também que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês amam comprinhas de cosméticos e eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês. Então já vai deixando o seu like, por favor, que me ajuda muito. Seja inscrito no canal, se você ainda não for. E me segue lá no Instagram também, sou Anitta Souza, tudo minúsculo. Me segue lá também, que eu estou bem ativa no Instagram, amiga. Então vamos ser amigas por lá também. Então agora vamos deixar de conversa e bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Vou começar a mostrar as comprinhas pra vocês. Organizei tudo aqui em cima da cama bonitinho. Eu vou começar pelas peças que eu comprei na Shein, tá? Inclusive, eu comprei algumas coisas e já mostrei pra vocês em um outro vídeo. Só um spoiler, só assim por cima. Mas eu comprei biquíni, eu comprei vestido, acessórios. Vou mostrar tudo bonitinho. E eu também fiz uma comprinha nessa loja, que é de Fortaleza, que é a Uzi La Praia. Gente, nessa loja tem tanta coisa linda. Eu comprei um biquíni bafônico. Eu acho que foi o biquíni mais lindo que eu já comprei na minha vida. Vou já mostrar pra vocês. E eu também tô aqui com o meu tênis da Nike, que eu troquei. Eu vou mostrar pra vocês. E no final tem as comprinhas de cosméticos. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês todos os acessórios que eu comprei na Shein. Vou começar por esse óculos. Gente, esse óculos é muito lindo. Olha essa embalagem. Eu acho lindas essas embalagens que são perfeitas pra guardar o seu óculos. Vem tudo embaladinho, ó. Tem um lencinho aqui dentro também, ó, pra você limpar o óculos. Eu amo isso, esse cuidado. E vamos ver esse óculos. E foi super baratinho, gente. Eu compro só pra dar close, só pra fazer foto. Porque não é legal você usar esse tipo de óculos no sol de verdade, sabe? Olha isso, gente. Olha que óculos lindo! Eu nunca tive um assim. Todo com esses detalhes em dourado. A lente dele é mais clarinha, não é escura, fechada. Vocês vão conseguir ver meu olho pela lente. E olha como ficou. Vocês acham que combinou com o meu rosto? Não vou mentir pra vocês, não. Eu amei esse óculos. Eu nunca tinha usado um óculos com essa proposta. Transparente. Mostrando o olho. E eu achei que ficou bem bonito. Ele é bem levinho. Olha como ficou diferente. Eu gostei, gente. Me fala aí nos comentários. Se vocês usariam. Se vocês gostaram. Também comprei um bracelete lindíssimo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembrando, todas as peças que eu mostrar aqui pra vocês da Shein, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Olha que coisa linda, gente. É um bracelete dourado com pedras no azul. Deixa eu abrir aqui e colocar ele no braço pra gente ver como é que fica. Eu nunca usei bracelete assim. Olha que lindo. Ai, gente. É bem praiano, né? Eu amei. Coloca um vestido longo. Coloca esse bracelete. Fica muito bonito. Fica muito bonito. Peraí que chama, mas tá torto, né? Amei, gente. Ele é muito bonito, ó. Mostrando de pertinho pra vocês. E dá pra regular. Se você tiver o braço mais fino, dá pra apertar. Se tiver o braço mais grosso, dá pra deixar mais aberto o bracelete. Bem bonito. Eu também comprei esses pares de brincos de estrela do mar. Que eu achei lindo demais. Lindo, 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 lindo esses brincos. Olha isso, gente. Que coisa perfeita. E eles brilham muito. É um dourado belíssimo. Belíssimo. E eles são grandão, ó. Ai, gente. Eu acho que vai ficar muito bonito. Montar um look bem praiano. Coloque esses brincos. Amiga. Fica um luxo. Um luxo. Deixa eu tirar só um aqui pra gente ter uma noção do tamanho que fica na orelha. Porque eu tô cheia de brinco aqui, né? Mas fica assim, ó. Desse tamanho. Fica muito lindo, gente. Muito lindo. Eu também comprei esse tampa mamilo. Que eu até mostrei pra vocês em outro vídeo. Gente, eu sempre compro esse aqui. Sempre. É muito útil na minha vida. Esses tampa mamilo. Eu não gosto de sutiã. Não gosto. Então, quando tem alguma roupa que não tem jeito. Tem que tampar o bico do peito. Eu coloco isso aqui. Gente, e a colinha dele é muito boa. Eu uso umas 40 vezes. E ele continua pregando perfeitamente. E aí eu também comprei uma capinha de celular nova. Porque meu celular tá precisando. A minha de caveira. Vocês julgaram tanto que ela quebrou. Porque é de acrílico. E aí quebrou, gente. Aí eu fiquei muito triste. Porque eu amei a capinha de caveira. Amei, amei, amei. E nem tem nada demais, gente. Negócio de caveira. O pessoal fala, ah, não sei o que. É a morte, não sei o que. É igualdade. Porque todo mundo vai ficar daquele jeito. Todo mundo vai virar osso. Vai virar um esqueleto. Então, pra mim, é igualdade. Tem nada a ver com coisa ruim, entendeu? Pra mim, não. Mas olha só que linda. Essa capinha que eu comprei. Agora sim, uma bem perua, né, amiga? Comprei uma bem perua. Achei linda essa capinha no dourado. Ela brilha muito. Pra quem tem dúvidas, o meu celular é um iPhone 11 Pro Max, tá bom? E aí eu comprei essa belezura aqui. Olha só os acessórios de pertinho. Esse bracelete eu achei um luxo. Olha que lindo. Belíssimo. Esse brinco, então, gente. Olha que coisa mais linda. Esse brinco. Lindo, lindo. A capinha de celular brilha muito. Olha isso. O óculos. Ai, gente. Eu amei. Amei muito. Também comprei na Shein um biquíni preto basiquinho. Bem basiquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei as peças separadas, tá, gente? A parte de cima é tamanho S e a calcinha é tamanho XS. Olha. A parte de cima é um cortininha normal no pescoço. Vai dar nem de ver, né? Que a blusa é preta também. Mas é um cortininho, gente. Que amarra nas costas, que amarra no pescoço. E remove o bojo, ó. Ele tem bojo. Dá pra você remover. Bem basiquinho. Tecido muito bom. Viu? Muito bom. E olha só a calcinha. Gente, a calcinha... A impressão que dá que o fundo é grande, né? Mas não é. Eu experimentei. Ficou ótimo. Ó. A calcinha é um modelo bem pequenininha. E é fio atrás. Bem pequenininha. E eu prefiro calcinhas assim. Pra biquíni. Que não amarra na lateral. Eu prefiro ela assim. Vou mostrar o vestido que eu comprei pra usar com esse biquíni. Olha só o vestido, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai combinar demais com esse biquíni preto. Eu fico falando, falando. Eu não tô tomando água. Fico com a garganta seca. Misericórdia. Olha, gente. Com certeza vocês já viram no site da Shein esse vestido. Ele sempre aparece quando a gente tá procurando alguma coisa. Sempre esse vestido aparece. É incrível. E eu sempre tive vontade de comprar ele. Comprei. E é super baratinho. Olha como ele é bonito. Ele é um vermelho com preto. Uma mistura doida. Ele é um vestido longo. Todo transparente. Gente, ele é muito bonito. Muito bonito. Eu gostei. A qualidade é muito boa. Não é um tecido fureco véi, sabe? É bom. Eu gostei. No corpo vocês vão entender como é que vai ficar com o biquíni. Me aguarde. Eu gosto de mostrar as peças pra vocês abrindo. E gosto de mostrar assim de pertinho também. Pra vocês conseguirem ver os detalhes, né, gente? Que é muito importante. Principalmente pra vocês que gostarem, quiser comprar. Mais detalhes eu mostro, melhor é. Olha só o biquíni. O tecido muito bom, viu, gente? Do biquíni. Maravilhoso. Gostei muito. Eu vou colocar o biquíni com esse vestido agora. Pra conseguir mostrar pra vocês direitinho como vai ficar. Gente, coloquei o look. Ficou muito lindo o vestido com o biquíni preto. Mas olha só os brincos que eu também coloquei. Que combinou demais com o look. Esses brincos de Estrela do Mar são lindos. Eu amei. Dá um tchã no look. Um acessório assim. Que fica belíssimo. Coloquei até a capinha do celular também. Agora, olha só o vestido com o biquíni preto. Como ficou lindo. Coloquei até esse chinelo que eu tenho. Que ele é bem praiano. Gente, eu amei. Ficou muito bonito. Olha isso. Olha só o vestido nas costas. Gente, esse tamanho é o XS. Eu tenho 1,62m de altura. E o comprimento, ó. Ficou ótimo. E ele dá uma valorizada no bumbum. Que minha nossa senhora. Olha isso, gente. O tecido estica bastante também, hein. Meu Deus. Amei. Agora, esse vestido. Eu tava com expectativa tão grande nesse vestido. Eu espero de verdade que ele fique bonito em mim. Porque eu não experimentei ainda não, tá, gente. Não faço a menor ideia de como é que vai ficar no meu corpo. Só sei que eu comprei ele assim que eu vi. Porque eu fiquei apaixonada. Achei ele muito lindo. E é um vestido bem praeno também. Ele é um pouquinho transparente. Mas olha só que coisa mais fofa, gente. Ele tem uma flor aqui, branca. Que tem uma tirinha que amarra no pescoço. Fica a cor mais linda do mundo. Vocês vão ver. Espero que fique bom em mim, né. Ele é bem curtinho. Ele tem essa lateral franzidinha. Essa cor azul com branco. Eu achei que ficou bem bonito. Olha também esse vestido. Bem curtinho, gente. Mas é assim que eu gosto, amiga. Mas eu acho que vai ficar bonito. Vamos ver. Gente, olha só o vestidinho estampado. Como ficou lindo. Eu amei. Amei esse detalhe da flor. Que dá um charme no vestido. Olha que coisa linda esse detalhe no pescoço também. E ele é bem curtinho. Todo justo no corpo. Eu amei, gente. Amei muito. Agora vou mostrar pra vocês o biquíni que eu comprei nessa loja de Fortaleza. Que é a Uzi La Praia. Gente, tem muita coisa linda nessa loja. Fortaleza tem muita loja de biquíni bonito, viu, gente. Tem muita coisa linda. Tem outra marca que eu gosto bastante. Que é a... Só biquínis. Tem muita coisa linda também. Olha só. Comprei o biquíni no azul. Mas tinha em outras cores. Mas o povo fica me elogiando quando eu uso azul. Então eu comprei azul. Vem tudo bem embaladinho. Ó. Vem um cartãozinho ensinando como cuidar do seu biquíni. E aí, gente. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a calcinha. A calcinha é pequenininha. Ó. E é semifio. Tem a lateral mais larguinha. Achei linda a calcinha. E a parte de cima é um tomara que caia, ó, gente. E aí você amarra nas costas. Não tem bojo, tá? Não tem bojo. Olha como o tecido é bonito. É um azul com um cintilante. E aí tem essa estrela do mar. Acho que vai combinar demais com os brincos que eu comprei na Shein, né, gente? Vou já colocar no corpo e vocês vão ver o biquíni direitinho. Aí tem esse acessório que eu comprei separadamente do biquíni. Foi 30 reais. Ou foi 40. Esse acessório. Que você coloca no pescoço. Eu acho lindo. Também vem com a estrela. Isso aqui é só do... Da parte de cima. Eu vou colocar o biquíni pra vocês verem como fica lindo, lindo, lindo. Olha que lindo esse biquíni azul de pertinho. Ai, gente. Eu achei lindo. E o que mais deixa esse biquíni bonito é essa choker. Vai ficar muito lindo. Olha o tecido, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou colocar no corpo e vocês vão ver o luxo que é esse biquíni. Eu já tô louca pra usar. Gente, olha só. Coloquei o biquíni. Só não posso descer muito, né, pra não mostrar a calcinha. E deixa eu mostrar aqui pra vocês essa parte de cima, como ficou linda. Agora, eu amei esse detalhe no pescoço. Deu um charme no biquíni. Agora eu tô em dúvida. Me fala aí nos comentários. Me ajuda. Vocês usariam esse biquíni com esse brinco? Eu achei que combinou. Só não sei se tá muita informação. Preciso da ajuda de vocês pra eu saber se eu uso com esse brinco ou com um brinco menorzinho. Mas me fala, não ficou lindo esse biquíni? Olha que coisa perfeita. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o tênis que eu comprei no site da Nike. Há algumas semanas atrás, eu mostrei aqui no canal pra vocês um tênis que eu comprei com dinheiro que a minha mãe me deu de presente de aniversário. Só que o tênis ficou grande no meu pé, então eu troquei. E aí, gente, eu troquei por um tamanho menor e por outro modelo. Porque quando eu vi esse tênis... Não aguentei não, gente. Achei lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Olha que estiloso. Que tênis bonito. Essa mistura de cores eu achei lindo demais. Eu vou mostrar até bem de pertinho pra vocês conseguirem ver os detalhes. Eu vou deixar o valor desse tênis aí na tela. O valor que eu paguei. Olha essa mistura do cinza, branco, o azul, esse verde. Lindo demais. Eu achei lindo, gente, esse tênis. Lindo. Olha, gente, eu tô mostrando agora aqui bem pertinho da luz pra vocês conseguirem ver melhor. Aff, é muito lindo o tênis. Misericórdia! Esse tamanho aqui é o 35, tá? Eu tinha pego o 36 nesse mesmo modelo, só que todo branco. E aí, gente, ele ficou enorme no meu pé. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de cosméticos que eu fiz. Eu comprei essa linha da OX, que é a de colágeno. Comprei a máscara. Olha, gente, tá novinha, lacrada. Deixa eu abrir aqui. Eu ainda nem senti o cheiro dessa linha. Já tô louca pra testar. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, muito cheirosa. Misericórdia. E aí, eu comprei a máscara. Também comprei, ó. O shampoo e o condicionador. Vocês já usaram essa linha? Se sim, me fala aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Ela é pra cabelos porosos e danificados. Depois eu vou testar a linha completa. E aí, eu falo pra vocês o que eu achei. Eu também comprei esse sabonete íntimo. Da Dermacid. Esse roxinho. Eu achei ele super cheiroso. Foi R$25,00. E aí, gente, também comprei absorvente interno da Intimus. Eu amo esse aqui. Ele é bem discreto. É o mini. Contém oito unidades e foi R$10,70. Eu gosto pra ir treinar com esse absorvente aqui. Também comprei uma esponja de banho. A que eu sempre compro é da marca Santa Clara. Só que ela tava se desfazendo muito rápido, gente. Então, eu resolvi mudar de marca. Comprei essa que foi R$8,00. É uma esponja dupla face da Rica. Espero que preste. Também comprei essa lâmina da Bic. Foi R$4,50. Eu tô fazendo a depilação da axila e da virilha a laser. Só que sempre nasce um pelinho ali, outro acolá. Então, eu vou tirando com a lâmina. E aí, eu comprei essa. E nessa lojinha de cosméticos, também vende maquiagem. E aí, gente, eu comprei o meu pó da Fenza. Porque o meu já tá acabando. Então, eu já fui repor meu estoque. Ele foi R$8,50. Esse pó é maravilhoso. Também comprei essa paletinha de sombras para a sobrancelha da Ruby Rose. Porque, minha amiga, você pode comprar a paleta que for. Mas, com a pigmentação dessa paletinha aqui da Ruby Rose, vai ser difícil você achar. Então, eu comprei. Porque eu já tô precisada de sombras de sobrancelha. E essa paletinha é maravilhosa. E ela foi R$15,00. Custou R$15,00. Também comprei esse corretivo da Ruby Rose. Ele foi R$14,50. Comprei ele pra testar. Porque eu nunca usei corretivo da Ruby Rose. Na verdade, já. Mas faz muito tempo. E nem foi dessa linha. E aí, eu quero muito testar a cor dele. Gente, eu não sei qual é a cor. Ai, tá aqui. Ó. Beige 2. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda muito. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.